Música Fala galera, para o nosso sétimo vídeo, a nossa sétima dica, escolhemos falar sobre o pelotão. Muita gente participa do Pagliarini Marathon Bike pela primeira vez e tem muito medo de andar no meio daquele monte de bicicleta. Então, se está participando pela primeira vez, quer dizer que a gente fomenta muito esse esporte e que isso é bacana pra caramba. Uma dicasinha é o seguinte, para quem nunca participou, para quem nunca andou no meio de várias bicicletas, de dezenas, centenas de bicicletas, a dica é o seguinte, fica freadinho ali, deixa o pessoal largar na frente, na hora que viu que deu aquela selecionada já, aquela raliada no pelotão, comece a andar devagar e vai no seu passo, vai no seu ritmo, sem se preocupar em querer ganhar vantagem. Isso é normal para quem está pedalando, mas tenta se controlar um pouquinho e não tem segredo. Vai ver que a hora que está na estrada, cada um pega o seu lugar ali e o pelotão flui com bastante dinâmica. Aqueles que queriam fazer a competição realmente pegar fogo já foram embora, estão lá disputando lá na frente. E para quem está começando, vai de manha, vai na boa, vai na paz, com segurança e vai terminar a prova com muita alegria. Tá bom? Então fica a dica. Valeu! Música Música